Eu sou viado, mas tem hora que nem eu mesmo gosto de ser viado. Por quê? Aí eu dou muita atenção. Porque viado é bicho que gosta, não todos, mas tem um que é a bichinha, aquela... Ah, ele sabe, eu não gosto de friscura. Você não gosta? Não, não. Meu negócio é sério. Você não gosta de ficar aquela... Não, não. Agora é dançar, mexer, rebolar, brincar, me divestir. Com respeito, isso aí eu gosto. Vamos encerrar a nossa entrevista. Você gosta de dançar labada? Eu gosto. Dê uma sua labadinha pra mim. Tchau. Obrigado você do programa do Pacheco, que é um dos melhores da cidade do Maranhão de Coruatá. Obrigado. Um beijo a todos vocês. Obrigado.